Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais Amor é tudo que eu tenho pra dar Depois é só pedir mais É como um vício você me procurar Como faz que esse é o início Cada vez que quer voltar É como um círculo do calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo na hora Quase esqueci Aquilo que eu construí Pra viver em só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir todas as portas pra você Com meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Não, de novo não Não, de novo não Vem jantar Vem comer Vem comer Vem comer Vem comer Vem jantar Vem comer 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 Vamos virar, sem chorar, sem falar Sem querer a conta e a guiar E passar o dia do mundo Nessa rua, a vida de dentro Nada de ser, nada de sentir Deu, não deu, não deu, nem por ti Olha assim, como quem não quer ouvir o som E querer demais, dividir pra valer Chega, meu amor E se nada, se sensual Mais o que o normal Reflete você A luz do sabor, de ouvir o som A luz do sabor, de ouvir o som Quem não quer ouvir o som Que Мос назonra E que elas A luz do sabor, de ouvir o som E que você E que você Alguém. O som Nero. Meoral. E aí Mas PDGC, E a Andrea Se despeio da fantasia, se despeio da amor O amor contínuo da mágica Se despeio da fantasia, se despeio do sonho desse amor Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, felejar Alçar o voo livre, se lançar No mar azul do vento, felejar 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 Sof Felejar Parará, 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 Parará. Parará, 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 Parará. e vem, ninguém merece solidão, fala pro teu coração, alegre da chuva de verão, que vai e vem, que vai e vem, peça o amor, peça o amor, peça o amor. Eu juro que até pensei, que o tempo fosse a dor, meu coração, quando estou longe de uma emoção, fica a flor da pele, eu juro que até chorei, não sei o quanto tempo, fiquei sem entender, essa coisa que dá medo, a paixão, fica a flor da pele, eu não consigo me machucar, eu tenho que viver, mas não vivemos sem você, ninguém merece solidão, fala pro teu coração, alegre da chuva de verão, que vai e vem, que vai e vem, me merece solidão, fala pro teu coração, alegre da chuva de verão, que vai e vem, que vai e vem, que vai e vem, a calma do meu coração, longe de uma emoção, fica a flor da pele, eu juro que até chorei, eu sei o quanto tempo, que vai e vem, que vai e vem, essa coisa que dá medo, a paixão, fica a flor da pele, eu não consigo me machucar, eu não consigo me machucar, nem me ver, mas não vivemos sem você, ninguém merece solidão, fala pro teu coração, alegre da chuva de verão, que vai e vem, que vai e vem, que vai e vem, eu quero ouvir vocês com a gente aqui ó, aqui ó, oh 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 Fala pro teu coração Lágrima, chuva, de verão Que vai ver Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima, chuva, de verão Que vai ver Que vai ver Esse ano tem uma coisa que vai mexer com todos nós Já está mexendo É a eleição Assunto extremamente polêmico Mas o Roupa Nova vai tratar dele Da forma roupa nova de tratar Vote em quem você quiser Você tem o direito de escolher seu candidato Seja do lado de cá, do lado de lá Do meio, não importa Vote em quem você quiser Mas olha Vote com algo Vote acreditando Não vote contra Vote a favor A favor do Brasil A favor de você Da sua família A favor do progresso Vote com consciência Não sei em quem você vai votar Você também não sabe em quem eu vou votar Mas vamos votar Pra acertar Não vamos votar Pra brigar Se o seu vizinho quiser votar no outro Que se dane Vote você no seu Com fé Não briguem por isso Vamos abraçar Vamos usar a alma do brasileiro Pra salvar essa nação Tá bom? Vamos lá Alma brasileira Quem quiser ajudar é na mão aqui Olha aí, ó Alma brasileira Alma brasileira Onde você anda Eu sinto falta de um jeito revochado de dizer quem manda Eu sinto falta de um jeito revochado de dizer quem manda Eu sinto falta de um jeito revochado de dizer quem manda Quer ver? Quer ver? E não venha cair na dança Não venha encher nossa esperança Que eu exijo a volta Como a sua vez Como a sua vez Vem a celebrar a vida Não existe outra salida Juro na bandeira Juro na bandeira Juro na bandeira Do coração Ando dizendo que você nem me quer mais Eu ainda apaixonado Coitado Alma brasileira Vem cá fazer a prova Foque de garagem Panto samba Vezinha Senha dele Roupa nova Por que não? Quando você se cala Eu canto vazio e nada se faz Eu quero te ouvir de novo Exigindo mais Arrubar Então vem cair na dança Reveje nossa esperança Que eu exijo a volta Como a sua voz Venha se eu lembrar a vida Não existe outra saída Juro na bandeira Do coração Se a gente se cala É o vazio que fala E aí nada acontece Nada se faz Me dá essa mão aqui Quero te ouvir de novo Exigindo mais Estar na rua Então vem cair na dança Reveje nossa esperança Que eu exijo a volta Tomar sua voz Venha se lembrar a vida Não existe outra saída De outra saída De outra saída Tudo uma bandeira Tu coração Salamado! 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 Abre a chorada pra hoje. O meu amor chamou-me de ser, todo amor em mim. Hoje em dia, meu amor, trouxemos o nosso santo amigo. Abre! Abre a chorada pra hoje. O meu amor chamou-me de ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegar e não vai embora Vocês são maravilhosos! Agora canta continuando aqui, ó Chamou minha atenção a força do amor É livre pra voar, durar pra sempre Quero voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem não tem volta Mesmo quando eu me voltei De ciúme de você, você me fez mal Vamos arrebentar agora, vai Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem que o amor nos arrasa Mais volta pra cá Agora pode ser mais alto Pode ser mais alto, vai Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Se a vida cansou de ensinar 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 E se a vida cansou de ensinar E se a vida cansou de ensinar E em você encontrei a explicação para escrever Você é pessoa querida e sei de amor Mas não sabe muito entender o que pode ser De novo meu coração, que me atar o mundo No ar do meu sertão, que me atar o mundo Toda vez que você me atar Por outro tempo Da conta alguém que quer E você não sei Não faz pra nós Se você for O amor não valeu Se a gente pudesse ouvir Pra você dizer Só o que dará prazer Se brilhará Contigo O amor não valeu Só o que dará prazer O amor não valeu O amor não valeu O amor não valeu Quero ouvir O amor não valeu 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 Não, eu sou um vó. Serginho! Agora é mais. Essa música é muito conhecida. Só vai ficar legal se vocês cantarem com a gente. Vocês estão com a gente ou não? Uh! Chuva de prata que vai se parar. Quase me matar de antes de esperar. Eu não deixo um olhar de luz. Eu não deixo um olhar de luz. Basta um pouquinho de mel pra gostar. Deixa cair o seu pé sobre nós. Alguma vida no céu. Dói o nosso amor. Toda vez que o amor de céu vem comigo. Vai sem medo de se arrepender. Você deve acreditar no meu dia. Pode. O que você quer de ver? Vai acabar. Bem alto, assim com a gente. Chuva de prata que vai sem parar. Quase me matar de tanto esperar. Deixe-me matar de tanto esperar. Não deixe-me matar de tanto esperar. Não, senhor, não, senhor Em 2022, a gente assistir um país invadir outro e deixar velhos, crianças, famílias, sei lá, eu não sei o que está acontecendo lá e a mídia vai dizer que é algo que é bem, a gente não sabe, mas nada justifica nesse momento no planeta uma guerra dessa. Não há justificativa de lado nem de outro, tem que haver uma outra maneira, uma nova que usa totalmente a ideia de ver uma nação e a guerra com a outra, como a gente está vendo. Não tem mais tempo para isso, essa guerra a gente não consegue parar, mas a nossa guerrinha babaca do dia a dia a gente pode parar. A do trânsito, a do trabalho, a da família, aquela guerra boba que não tem sentido. Essa a gente vai parar, acenda a luz branquinha do seu telefone para mim. Vamos lá gente, eu não quero uma não, eu quero todas. Como que diz assim, a nossa guerra vai parar, a de lá eu não sei, mas essa aqui tem que parar. Vamos cantar. Tá demais, não apaga não. Vem lá gente, eu não sei. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Vem lá gente, eu não quero uma não. E o prazer em todas as palavras que dividem em todas as palavras Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Vem a rosa, glória De acender a chuva da vida E fazer a pele inteira feliz Muda o que já se fez Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Buscar a paz Olhar pra cá Olhar pra cá Olhar pra cá Todos vão te acompanhar E cantar O amor 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 sempre ouro precisa cridar e vai nos cegos de novas eu na juro mais onde a rugação tem marcas ou Como sempre, essa gente esperando o amor Nos desejos, uma honra e uma alegria Não, o que beija essa sentida dentro do teu coração Trava bem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a paciência do teu curso de mulher E olhar e ativar um beijo, um beijo que vai gravar Não pegando o meu lado, só pro cheio de minha dona Vamos nadar, desse trânsito inteiro Som, sempre em verdade Dona, precisa de mais Dona, precisa de mais Não há tempo no caminho, não há ondas no teu mar Não há jeito no meu estado que te pivesse a me voar Entre a cobra e o passarinho, ainda coube o garotão Outro amor de ouvir o carinho nos carrega na mão É a moça da mentira, a mulher da criação Umas vezes nossa vida, outras nossa perdição Por isso que nos rejeição, o que nos vai cair Pode nós ligar o site, isso o mundo te faz Por isso que nos rejeição, o que nos rejeição Por isso que nos rejeição, o que nos rejeição Por isso que nos rejeição, o que nos rejeição Por isso que nos rejeição, o que nos rejeição É o Brian May, guitarrista do Queen Só um minuto Oi Brian, eu disse a você, eu vou estar no stage Eu disse, não me chamo Eu vou estar no stage, eu não posso falar agora O que? Falar para o Kiko o que? O Brian está mandando dizer para o Kiko Que ele é o maior guitarrista do mundo Eu quero uma salva de palmas para os guitarristas Para o Brian May do Queen e para o Kiko no roubar Ele ficou Porra, se eu vou ficar, eu vou ficar Eu não venho assim Chama a galera para vir para frente, a cara pode vir Não faça isso Não pode? Não faça isso Não vamos chamar vocês não Fala o mundo para frente A hora é essa Quem quiser pode ficar Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? O show acabou Era só para vocês virem para frente Porque o espetáculo terminou Eu vou falar tchau Muito obrigado Olha só Já falo Já fizemos de tudo Fizemos vocal Fizemos você cantar Falamos, tocamos, cantamos Agora é farra É brincadeira É festa E eu não vou cantar coração pirata nenhum Com você sentadinho como tinha na cadeirinha Vamos arrebentar isso aqui Como nos velhos tempos Quero ver Vamos lá O espaço das Américas O coração é pirata Vamos lá Dois Um Dois Três Três Quando a paixão não dá certo Eu não me deixo chorar E eu não me deixo chorar E eu não me encontro assunto zero Eu não me deixo chorar O meu coração pirata Toma tudo pela frente A alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Cadê a minha palminha? Não tem oito pra ver Eu levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Jamais me desespero Sou o dono do meu coração A alma adivinha O espelho eu lhe disse Quer gritar comigo? É a hora agora Vai Você é o dono do meu coração Vamos crescer Vamos lá Vai Sou amante do sucesso Eu mando e nunca peço Eu compro E a infância sonhou Se a hora eu confesso Eu sei bem Eu sou Ai, mostra-me Eu não me deixo Quer saber? Você canta e eu respondo Vai Quando a paixão não dá certo Não há por que me comparar Eu não me deixo chorar Já não vai me adiantar Aqui no coração do céu Sem reclamar Mais uma vez pra mim Quando a paixão não dá certo Não há por que me comparar Eu não me deixo chorar Já não vai me adiantar Aqui no coração do nada Sem reclamar As pessoas se convencem Se da sorte me ajudou Plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, no espelho me disse Você não mudou Eu não me deixo Eu não me deixo Eu não me deixo Eu nunca peço Eu compro Eu não me deixo Eu não me deixo Mas que nada eu não confesso Eu sei bem Quem eu sou Oh 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 O paixão não tá certo, não dá por que me culpar E o meu amor, já não há de andar É o início do mar, tá sempre pra parar Nós estamos de volta, tá, meu amor, isso é bom Faço tudo que quero aqui, só sempre passam Veja, Pai, te espero, sou próximo de você Há no espelho e sim, você não mudou Você não mudou, você não mudou Você não mudou na fé Você não mudou, você não mudou Você não mudou, você não mudou Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Show de rock Show de rock Ela é o meu fuma e só come rango natural E eu me perda e sal Ela é a felicidade, eu vou dizer que faz a sua astral Pra mim é tudo normal Ela tá fazendo desconforto E eu só quero mesmo saber Show de rock Show de rock Mas a hora tudo dá amor Ela me chama meu amor E eu estou com meu amor E a gente só dá certo Mas a hora tudo dá amor Ela me chama de amor E eu só quero mesmo saber E o nosso caso é o sucesso O nosso caso é o sucesso Cerebral, pra mim é uma nova naval É show de Rappelot, oh, é show de Rappelot É um campo na isopor de campo natural E eu, em metalizado Ela é inicial de novo, diz que fazes do astral Pra mim é tudo normal É a palavra sempre tem um amor E eu, em tal momento, é show de Rappelot Mas a hora de escutar, oh, é a palavra que chama seu amor E eu, em tal momento, é o amor E a gente só dá certo Mas a hora de escutar, oh, é a palavra que chama de amor E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E eu, em tal momento, é a palavra que chama seu sucesso E o meu Deus é o nosso braço é Sorrer, sorrer, sorrer É o show de rock and roll Isso é rock and roll, só pra lá Quero ver, galera, quero ver assim, ó É, 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 é A gente vai cantar Suave! Vai! Suave! 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 A última agora vem alto eu quero que vai! Suave! Suave! Demais! Agora é bacana assim, ó. Segura assim, ó. Vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Aquilo ali? Vamos lá. Canta assim, ó. Foi numa festa, Jeno, Cuba e Bim E nove trofas que acordou A meia lançou, Tio do River Aquele tempo que você sonhou Sentir na pele a tua energia Quando o tempo é que te leva pelo amor A noite inteira passa, você encontrou A pele de voa mais do que a canção Quase no fim da peça, desde então você se lembrou Volto pra minha fantasia, o mundo era você e eu Eu pego pra você, eu pego pra você, eu pego pra você E te abraçava pra você, eu pego pra você O sol no ar, eu pego pra você O sol no ar, eu pego pra você, eu pego pra você O sol no ar, eu pego pra você Agora são as mulheres Quando uma festa de ar, eu pego pra mim A vida, eu pego pra você Agora são os homens, são os homens Se de na frente a tua energia Mais alto aí, amor Mais alto aí, amor Vamos, vamos Quase no fim da peça, eu pego pra você Se lembrou, eu pego pra você Volto pra minha fantasia, o mundo era você e eu Eu pego pra você, eu pego pra você O sol no ar, eu pego pra você Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, 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 tchau.